Eu luto com todas as forças Já fiz de tudo pra esquecer Eu não vou nos mesmos lugares Que eu frequentava com você Mas é sorte ver que volta tudo E assim tão perto aí não me seguro E fatalmente eu vou perder a razão Você também não faz questão de evitar As nossas roupas se embolando pelo chão É um sinal que a hora não vai passar Eu admito, tava doido pra te ver Confessa que cê tava louca pra me dar prazer Pra me dar prazer Pensa em um cara apaixonado Coração vidrado Com o que só quer o seu Mas também quem manda ser tão lindo assim Que sorte a mim o seu amor é meu Pensa em um cara apaixonado Coração vidrado Com o que só quer o seu Mas também quem manda ser tão lindo assim Que sorte a mim o seu amor é meu Mas é sorte ver que volta tudo E assim tão perto aí não me seguro E fatalmente eu vou perder a razão E você não faz questão de evitar As nossas roupas se embolando pelo chão É um sinal que a hora não vai passar Eu admito, tava doido pra te ver Confessa que cê tava louca pra me dar prazer Pra me dar prazer Pensa em um cara apaixonado Coração vidrado Com o que só quer o seu Mas também quem manda ser tão lindo assim Que sorte a mim o seu amor é meu É meu, é meu, é meu Pensa em um cara apaixonado Coração vidrado Com o que só quer o seu Mas também quem manda ser tão lindo assim Que sorte a mim o seu amor é meu Pensa em um cara apaixonado, coração vidrado, corpo que só quer o seu Mas também quem manda ser tão lindo assim, que o seu amor é meu Pensa em um cara apaixonado, coração vidrado, corpo que só quer o seu Mas também quem manda ser tão lindo assim, que sorte a mim o seu amor é meu Mas também quem manda ser tão lindo assim, que sorte a mim o seu amor é meu Mas também quem manda ser tão lindo assim, que sorte a mim o seu amor é meu